Sete Rock Doido no Mangueirão, do DJ Wood e o Bravo Porra! Vai Pantera, vai Pantera, vai Pantera, vai Pantera, vai Pantera, vai Pantera Esse é o caqueado que a Pantera se revela Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, o Joe Bravo Vem esquisando o pará, eu tô gostando bem, ela me pega o pará, está raro, bem Vem sentando com seu centro, pai, vem jogando de latim DJ Wood e o Bravo Porra! Nama é de mar, a salva da nome é bem Vem sentando, gostou seu trabalho Vem jogando, se batia bem Tudo que vai ao dia não, deira um salvante E ele quer dar uma porta, corre ajuda DJ o Tchau brabo porra Soca xoca 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 Ela gosta aqui com a tuba de papo, a brilhinho dela Ela gosta aqui com a tuba de papo, a brilhinho dela Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde Se correu tudo bem, o áudio se entrou, hein? Ô, mata a verdade, sabe pra quê? Casei com a putaria, não abandono, não Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou seu cachorro, não sou DJ, o DJ é o brabo, boa Não, cara, não vão as flusas e dão de fã Nós comem menos, só deu poste do seu arroba no Instagram Quem dá revoada nas madrugadas paulista Deu de olho, gorda destra, tô de perique Vai de lá vai e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vindo a bebê, tá com a tropa, tô arrancadinho E nesse TBH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limãozine do tio, viu? Fica não vai chando na luz da bolsada Com essa ganta do Guobão Tá sabem que ainda não vale nada Mas sabem que o Budinho é batão Sabe que tem o dinheiro e o pai pra ganhar círculo, na pernização Então relaxe, nós faz o pique, sou passar no cartão Pocki 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 I wanna save you girl, come be a shady squirrel Oh boy, you driving me crazy Oh, bitch, lindicó O papo risou com a pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, minha boca é perera O desculpe risou com a pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, minha boca é perera Toma peru, toma leitada, toma peru, toma leitada Taca fome, taca fome, taca fome, taca fome Toma peru, toma leitada, toma peru, toma leitada Taca fome, taca fome, taca fome Que o sol da manhã te deschovar Seu vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos julgar, seu seu dispendiado verão? Sei que cê me vem e vem, cê pode quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha mão analisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina, me pega na boca Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca Seu olimpicina, minha foto faz boca a boca Renova minha irmã, vem de garro que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar, seu seu dispendiado verão? Ai, 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 vai começar a pressão Ai, 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 vai começar a pressão Tá pro latão, 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 tá pro latão Fogo, fogo, fogo do coqueiro Fogo, fogo, fogo do coqueiro Vou no chão, tipo de passo, vou sentando e rebolando Tô bucetinha, vem, tô bucetinha, vem, tô bucetinha, vem DJ, Ideal grabo, porra! Pega, 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 pega Toma, toma, toma essa fadinha Muito, muito bom sucar nessa buceta afetadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, cê tá nessa buzeta afetadinha Aaz, ahah, ahaz Aaz, ahah, ahah, ahaz Ta-ta-ta-ta-tau Tubotugotan Tubotugotan Rebola, 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 rebola Automate, pa-trase, pra-frente, pa-trase, pra-fente, pa-dj,유�gia, brabo, porra Manana de chagas, toma pó de marginal Manana de chaga, toma pó de marginal Tem que você gosta muito Minha que é a cabra dando saco Mas tá com a bunda no saco Vai até isso na altura Vala pumba, vala pumba, vala pumba Meu pipi no seu bobo, seu bobo no meu pipi Hoje eu te taco sem pena, hoje eu tô boladão O Joe Brabo tá tocando, o rock já tá pressão Parecia até pensar que não tô raio que brotou Soca cocairinha, soca coaco, soca cocairinha O Joe Brabo tá tocando, o rock já tá pressão Soca cocairinha, soca cocairinha Só pra você, todo meu amor vai dar só o que eu sou amante Quem dá merda contra esse pobre rapaz que garante Esse corpo cor toda só tem, que vai me ver Lá ele me fez e se eu fico aqui alto de quatro com você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Vamos lá ele pra nós dois DJ o Joe Brabo Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta pele Eu beijo ele Eu me livre de você mãe, se além de beijo ela Só me acho ele ou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta pele Eu beijo ele Eu me livre de você mãe, se além de beijo ela Só me acho ele ou pra ele Toma-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Tô saudade que eu tava Da minha vida Na verdade pra chorrar Na verdade pra chorrar Saudade que eu tava Da minha vida DJ Ud é o bravo, porra Na verdade pra chorrar Na verdade pra chorrar Tô falando em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena, minha ruim Hoje passou em descone Era que estou me esclareando Era a cara da minha ex Mas depois já tava a fé Oh, saudade que eu tava Da minha vida Na verdade pra chorrar Na verdade pra chorrar Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo O livro está bom O livro está bom Agora aqui chegou Joga como alguém Joga e terminou Joga, falou que não dava bem Ei, a intenção é me fazer sofrer Usar um negro pra cá pra morrer Mas deixa eu te falar Tô saudade que eu tava Da minha vida Na verdade pra chorrar Na verdade pra chorrar Saudade que eu tava Da minha vida DJ Ute é o brabo, porra Na verdade pra chorrar Na verdade pra chorrar Tô falando em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena, minha ruim Hoje passou em descone Era que estou me esclareando Era a cara da minha ex Mas depois já tava até Oh, saudade que eu tava Da minha vida Na verdade pra chorrar Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo O de um brabo Um imorçador Um imorçador A ponta de peranha A gente tá doida a paladar A ponta de peranha A gente tá doida a paladar Olha peranha, joga firme Que ele vai te machucar Que ele vai te machucar Quero ver as dançarias Suas profissionais Quero ver as dançarias Suas profissionais Ela tá, tá Uma sentadinha Ela tá, tá Uma sentadinha Quero mancada na pista Quero mancada na pista É bukipukipukipukipu É bukipukipukipuku Pirigirida pirida piririda borra Ainda nem grana pra ser por aí Ela não vai te ligar nem chama pra sair Vai pra não te vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato o coração quebrado, fuma no capote Várias bunda no lugar mas nada deämatote Idealha lá no fundo do olho Eu já sei que nem um am, faz como tu faz Te apresentas nada e nem com cara de malva É sendo dúvida com as cunhadas Fumo um vape com gosto de hoje amanhã Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mobunão Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um esquelo DJ Ud é o bravo, boa Tá desconsiderando o nego Essa nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, no ovelhou do cordão Nem penso em romance, ela só quer papão Tranquilão, fuma, tudo bom por aí Sempre na onda eu não deixo a bike cair Se quiser colar, venha só me seguir Na cama, baby Foda que eu e ela era sal Aquela roupa fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Esse ouro no meu glow, no estilo verde criminal Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro DJ Ud é o bravo, boa A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo no seu coração Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio o brabo Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, 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 Tom A minha saia sempre vem pra poder comigo Sabe do peri, mesmo assim que as vi Desde que eu te vi na barra A cara te feita, toda bronzeada, que delícia Eu dei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respira E choveu ela saca Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respira E choveu ela saca Olha essa bagunça que ela fez na cama Hoje não quer me ver por nada Mas ela me viu o coração de espada Cara de santinha, que a talha malvada Sabe eu tô na pista, ela joga, não para Hoje eu quero ver você descer na minha frente Com essa maquina de fita, preta flor de cica Dentro da B&M, nós de giro, é o supremo Fazendo um trabalho lindo, costurado e frio Eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, bora no TG Vou te liberar pra subir e descer Vida, notida, trono e nós só vi tudo mais ainda Todas as amigas, facitada, referida Nova garotiza, veste bem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não for me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas contemplam em se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não te machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas contemplam em se amar É os malvado, é os malvado Vem, 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 vem É os malvado, é os malvado Vem, 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 vem Agora vem agarrar, velho Não pega de verdade Fala pra mim que tu manda de fumar, eu tinha que me dançar Mas que olha a calma Que te pega a firma O que não é que eu me peguei Tu gosta do bandido aqui? Te senta gostoso Estou te fazendo bem Vai sentar de novo Fumou mais humor Já convocou as caixas Nós subi rumo Deixa o cachorro Que não é pra lá que se vai sentar Que não é pra lá que tu vai foder Já vem a de metabolism, já fazem braza Toda safada que assim tô pesd, eeeeh Vou ver embora Se apaixonou muita fita Gravada, te limpa agiit, eeeh Nos cria da papa te deixa a vontade bebida Futei 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 É o sotapei futei 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 DJ Ud é o brabo, porra Dijüy é o futei 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 Aqui na palma, aqui na palma, aqui na palma Lançando o bodo, eu faz servir fumaça Vou sarrar na peça,groque camuflada Vou descer na peça,alçando da rajada Vou jogar pro Woody,o cara de tralha Vou jogar pro Woody,o cara de tralha Vou jogar pro Woody,o cara de tralha Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sofri o rolê Tu só tá aqui toda saca Conta com a costa, a gente faz de todo logo em Guidama É que o teuzinho, o safadinho, a gente vai até de manhã DJ, o gel bravo, porra Igual fica o teuzinho, o safadinho, vai até de manhã É que o teuzinho, o safadinho, vai até de manhã Tu vai, vai e sempre volta, eu boto até o fim da rota Chega jogando o sutiã, tira a calcinha, o safadinho, a gente vai até de manhã Igual fica o teuzinho, o safadinho, vai até de manhã É que o teuzinho, o safadinho, vai até de manhã Tu vai, vai e sempre volta, eu boto até o fim da rota Chega jogando o sutiã, tira a calcinha, o safadinho, a gente vai até de manhã Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar o trem, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina DJ, o gel bravo, porra Carolina, o gel bravo, porra Carolina, Carolina Carolina, gente que nunca dançou Carolina, desde o dia que lançou Carolina, só por causa do dinheirinho Carolina, todo mundo tá valendo Carolina, Carolina Carolina Carolina, todo mundo tava lá Carolina Carolina Carolina, Carolina Carolina, todo mundo tava lá Carolina 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 Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chega da nojo, você com a atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Se nasceu danada, se sempre será Você vai ser um aqui, eu vou pegar depois da gá Eu vou pegar depois da gá, eu vou pegar depois da gá Logo eu quero que eu vou ter pago, vira me filha aqui de cima Tô tirenando esse águia agora Por favor não chora, por favor não chora O caminho de viver foi regra, mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confusa, mas no final do áudio eu vou explicar DJ DJ Brabo, porra Eu não te ligado mais, eu não te ligado mais Ronde lá minha boca, fora da minha cama Londe desse cara que te ama Eu não te ligado mais, eu não te ligado mais Ronde lá minha boca, fora da minha cama Londe desse cara que te ama Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Amo, te 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 amo Tá com saudade do beijo, vou show Sentir o seu corpo, meu bebê Namora à distância, dá muita saudade Sinto que ama, vontade se bate Calma, que me ama Arruma, vale, vem se embora DJ, o Dio Brabo, porra 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 Olha só quando ela faz Pega, 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 pega Depois que toma bala ela perde a frescura Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Pega, pega, pega